E tem vez que eu tô sentada aqui, né, aí os alunos chegam. Tia, pra senhora me dizer aqui uma história do passado aqui, que já aconteceu aqui. Tem uma história da menina, do negro com o branco, né, que morava aqui. A menina gostava do rapaz e os pais não queriam, porque ela era branca e o rapaz era dos escravos que tinha aqui na vila. Ela disse, olha, mas eu quero ele, que eu gosto dele, eu tenho muito amor nele. Passou-se, passou-se, ela convidou ele pra fugir. Aí fugiram. Quando perturaram a noite, a madrugada, já tinham fugido. Furo pelo furo da Santa Isabel, lá embaixo, tem um furo, né. Foram embora, por lá. Remaram, remaram, remaram aí. Eles pensando que iam entrar no furo do abacate, que é lá pra breve, né, entraram no furo do junai que vai pra cá. Aí quando chegou aqui de fronte, vieram embora. Quando chegou aqui com fronte, atravessando eles se escutaram, o galo cantou, né. Aí o pai já tinha achado a falta dela aqui na casa. Já ia a polícia, tudo já ia atravessando pra percurar. Ela disse, olha, aquelas luzes que parecem ali, os galos, é de lá da povoação, é de lá em casa. Ela disse, eu não te disse que era lá de casa? Bem, chegaram aqui, aí quando a polícia reuniu nove horas pra fazer a audiência com eles, o que era que tinha acontecido. Ela disse, eu só quero uma licença, que vocês vão me dar na hora de eu falar. Aí ela arrumou o giz com papel branco, né, arrumou o calvão e o papel preto. Levou pra prova dela. Quando foi na hora da audiência, eles falaram lá, não, o pai não queria, não aceitava. Ela disse, bem, eu não aceito a proposta do pai dela com a mãe dela, só se aqui o preto não precisar do branco. Mas se o preto precisar do branco, e o branco precisar do preto, aí eu caso com ele. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Aí passou-se, chegou nela, ela foi lá, risca aí o pai dela. O pai dela arriscou lá, não apareceu. O preto no preto, e nem o branco no branco. Aí pega o preto, arrisca no branco. Aí o preto arriscou no branco, e o branco arriscou no preto, apareceu. Aí o juiz disse, aí a polícia disse, ela vai casar com ele, porque é a proposta dela, a voz é a dela. Aí casaram, que foram felizes, foram embora daqui casados. Isso foi acontecido aqui. A comunidade com a menor. A comunidade com a menor. Obrigado.